Experiências e sugestões para melhorar a educação brasileira podem ser compartilhadas na internet. A rede social da CONAE, a Conferência Nacional da Educação, já conta com mais de 12 mil acessos. São especialistas, estudantes, professores e representantes da sociedade civil interessados em discutir a qualidade da educação no Brasil. Com mais de 12 mil acessos, a rede social da Conferência Nacional da Educação, a CONAE, instalada na internet, reúne especialistas, estudantes, professores e representantes da sociedade civil interessados em discutir a melhoria da educação brasileira. O endereço na internet é redesocialconai.mec.gov.br. As conferências livres de educação podem ser organizadas por qualquer pessoa. Tem gente discutindo cidades e educação, tem gente como o pessoal da Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida, que adotou uma conferência para poder debater ações concretas de enfrentamento de dificuldades e de construção da educação. As principais ideias apresentadas vão ser levadas para um debate mais amplo, na Conferência Nacional de Educação, que será realizada aqui em Brasília em fevereiro de 2014. Pessoas dispostas a debater e colaborar com críticas e sugestões para a melhoria da educação brasileira podem acessar a página, preencher o cadastro e registrar uma senha. A partir disso, elas podem aderir a uma conferência livre que está instalada lá ou criar a própria conferência. Essas conferências podem ser abertas ou restritas. Preferencialmente, a gente pede que as pessoas abram a conferência para que outras pessoas frequentem. E, aderindo à conferência, ela passa a debater, na forma de comentários, os assuntos que estão lá. Todas as contribuições e ideias ficam hospedadas na página da rede social. Até o início de abril, foram 116 conferências virtuais, 41 eventos presenciais e 3 mil participantes inscritos. Centenas de fotos e dezenas de vídeos já foram publicados.